Deixa eu mostrar pra vocês como é o meu quarto. Muitos que já me acompanham aqui há muito tempo já viram, eu já mostrei algumas vezes, fiz a reforma do quarto da minha filha, porém agora eu vou aqui mexer no meu, no nosso. Então deixa eu mostrar pra vocês como é aqui as paredes. Olha só, aqui é tudo de madeira, gente. Ela é madeira, gente. Aí como a gente comprou o ar, o ar ficava vazando, a gente colocou esses panos, mas não fica legal, vocês estão vendo aí como não fica bonitinho. Aí a gente vai fazer agora, eu comprei, eu ia botar a cortina, porém eu vi que não ia ficar muito legal, porque a cortina ia só cobrir uma falha. Então, mas antes de fazer uma coisa bem ajeitadinha, bem bonitinha, comprei o PVC pra fazer o forro. Então bora comigo, bora colocar esse forro aqui, vai colocar eu e o barbudo. Eu vou fazer a mudança aqui no meu quarto, como eu já fiz no quarto da minha filha, hoje eu vou fazer no meu. Pessoal, o meu forro é forro de madeira. Então deixa eu mostrar pra vocês. Aí quando tá quente, misericórdia, parece que a gente tá passando pelo deserto do Saara, que é quente demais esse quarto à tarde. Então eu resolvi fazer a troca aqui desses panos por esse forro PVC. Então a gente já vem carregando aí o barbudo e vamos começar a tirar as coisas pra começar o processo de botar o forro. A gente não é profissional, que nem vocês sabem, a gente não é profissional na área, mas a gente sempre, de tudo um pouco, a gente procura aprender. E trabalhando sempre em parceria, porque a parceria entre o casal é tudo. Então se você trabalha com seu parceiro, você tem grande chance de fazer 100% de um trabalho perfeito. E aqui a gente sempre procura trabalhar juntos, pra não assim, passar muito tempo longe. Porque quanto mais perto a gente tá um do outro, menos a gente briga. Então a gente gosta de tá fazendo nosso trabalho juntinho. Quando ele trabalhava na área da pintura, ele sempre falava assim, eu vou fazer uma pintura ali, eu digo, eu vou junto. Não fico não. Quando ele se espantava, eu já tava logo atrás, comei a sacolinha de pão e o meu café, que eu ia junto com ele. Mas ele falava, menina, pra onde tu vai? Eu digo, eu vou contigo, eu não vou ficar não. E a gente ia fazendo trabalho nas casas, a gente fez muita pintura em muitas casas aqui em Laranjal do Jari, Monte Dourado. E ia sempre trabalhando junto. Então é isso que eu falo, o casal que trabalha junto cresce junto. E a gente tá nessa vida pra isso, é pra um apoiar o outro, não é um ficar esperando pelo outro não. É sempre se apoiar, sempre ter consciência do que o outro vai fazer, respeitando a opinião de cada um. Então acho que a vida do casal dura mais tempo assim, quando a gente se respeita e a gente procura se entender. Porque se não tem entendimento, não dá certo. Então esse foi um pouquinho do nosso trabalho aqui. Eu vou mostrar o resultado pra vocês de como ficou o nosso quarto. Pessoal, a gente terminou a reforma do nosso quarto. Queria mostrar pra vocês o fogo que a gente fez e as paredes. Pessoal, a gente não é profissional em colocar PVC ou com barbudo, mas a gente se vira. Então esse é o resultado que eu queria mostrar pra vocês. E falar um pouco dessa parede aqui, que muita gente vai falar. Por que não fez essa parede? Gente, a gente não fez essa parede aqui ainda por causa do orçamento. O que a gente faz primeiro é uma coisa, depois fazer outra. E essa parede aqui a gente vai pintar ela, pra poder depois tirar esse pano aqui. Essa lâmpada aqui, que vocês estão vendo ela pendurada. Eu só vou ajeitar o bocal dela também quando a gente mexer na pintura. A gente colocou só por enquanto improvisado. Mas deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Vocês vão olhando aí. Esse foi o nosso trabalho, o dia todo. Na verdade, dois dias que a gente levou pra fazer, colocar as paredes e o forro. E também a porta, pessoal. Vocês vão me perguntar muito aí nos comentários, vão falar muito. Eu não vou mexer na porta agora, porque só vou mexer nela quando eu ir fazer a pintura dessa lateral que tá em verde. Então esse foi o resultado do nosso trabalho. Se você gostou do nosso trabalho, dá aquela curtida, aquela compartilhada. E quem ainda não segue o nosso canal, aproveita pra seguir e ativa o sininho das notificações. Deus abençoe.